É galera, eu estou aqui, eu vim lá da casa de um senhor que cria gatos e eu estou por aqui, eu acho que não sei se esse sítio aqui é Sítio Justino ou é Sítio Alagamá, Alagamá, município de São Vicente do Ceridó, aqui a gente vê só o canto do gavião, ó, as rolinhas também estão cantando, sabiá, ó, para ali ó, os louvadeus, os gaviões também cantando, gente, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa muito interessante, interessante, eu estou aqui numa sombra de um pé de juazeiro, pé de juar, ó, as rolinhas cantando, é muito lindo isso, é muito lindo, só tem aqui, os passarinhos ali no fio, ó, ó, no fio ali, ó, voando, ó, o casalzinho de canário, eita, galera, o que eu quero mostrar para vocês, eu estou aqui na sombra de um juazeiro, ó que coisa linda, ó, certo, e mostrar para vocês uma curiosidade, uma curiosidade, certo, vamos aqui, isso é pé de mufumbo, ó, pé de mufumbo, e essa rama, esses parramas, né, tudo, é isso, e, bora, vou mostrar para vocês, gente, é, a safra do juazeiro, viu, a safra do juazeiro, o pé de juar, eu acho que vocês aí do sul de São Paulo, não conhecem, né, de Minas, aquele, o sul, não conhecem, tem até anum, ó, os anum, um pássaro, gosta muito dos pés de mufumbo, o gavião cantando lá em cima, ó, ó, não sei se dá para ver, mas, o gavião cantando, ó, as casacas de couro, casacas de couro, eita, é muito lindo, né, pois é galera, estou aqui, e vou mostrar para vocês, a safra do fruto do juazeiro, é uma sombra muito boa, olha só, sombra muito agradável, certo, aí tem uma curiosidade também, que eu vou mostrar para vocês, que, que é o seguinte, é, é o ninho da casaca de couro, elas fazem aqui, gente, ó, elas fazem em cima do pé de árvore, olha só como é, ó, cheia de, de, olha só, tem muitos que fazem de lã, né, de, de alguns matos, mas é mais flexível, mas não, ela faz de espinho, ó, olha só, esse aqui é um ninho, ó, faz de espinho de juá, espinho de agaroba, tem outra ali, ó, e ela está fazendo outra ali, ó, ó, lá em cima, gente, mas o que eu quero mostrar para vocês, de fato, é a safra do fruto, ó, a casaquinha de couro, ó, voando ali, ó, sentou ali, bem vermelhinha, ó, gente, o que eu quero mostrar para vocês, de fato, é a safra do pé de juazeiro, pé de juá, né, muita gente conhece aí no sul, sudeste, como, como, o pé de juar, né, aqui na Paraíba é pé de juazeiro, de juar, juazeiro, certo, não sei se vocês conhecem aí no sul, e sudeste, centro-oeste, vou mostrar para vocês agora a fruta do juar, gente, olha como é que está o chão, ó, a fruta do juar é assim, gente, olha só, ó, a fruta do juar é assim, ó, ó, tá vendo, ó, ó, tem um carocinho dentro, ó, 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 tá vendo, ó, e é, hum, um cheiro gostoso, e eu, ó como está o chão, ó, lastrado do fruto do juar, ó, 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 só, acabou de cair uma agora, olha, olha aqui como é que está, ó, ó, e quando eu era, quando eu tinha mais ou menos, gente, assim, vamos mostrar aqui, ó, no pé como está, olha, olha só como é que está, gente, olha, no pé ainda como está, olha, olha o tanto de fruto ainda tem ainda para cair, ó, meu Deus, só Deus, né, que proporciona isso para a gente, pé de juazeiro, safrejando seus frutos, olha só como está, certo, ó, aqui, ó, gavião cantando, ó, lá no alto, olha, olha, olha como está, gente, olha só, lá em cima também, ó, lá em cima, meu Deus do céu, que coisa linda, olha só aqui, ó, como está, ó, eu estou pisando em cima, pisando em cima, hein, não, hein, não, ó, e eu acho que vocês nunca viram isso, né, gente, mas estou aqui mostrando para vocês, olha como está aqui também, ó, ó, chega, está duro, olha só, do fruto do juazeiro, ó, certo, gente, é, mandar aqui um abraço ao meu amigo Francisco de Assis, lá em Itur, lá em Itur, na cidade de Itur, em São Paulo, Benedito Silva e Igor dos Oito Baixos, né, meu primo, meu primo Naldinho das Gamelas, é, meu primo também Adriano, Adriano e Aventuras, é isso, é um cara, gente, muito boa, né, e vamos andando para ali, vamos andando para ali, ó, olha só como é lindo, gente, ó, a safra, vamos andando para ali, vamos andando para ali, vou até ouvir a hora daqui, para não estar muito tarde, porque eu ainda vou pegar minha esposa lá em São Vicente, vamos lá, mostrar a placa da moto, não, é, pois é, a mancambira, a mancambira, olha a mancambira, ainda tem mancambira por aqui, viu, gente, ó, a mancambira, e a urtiga, essa urtiga ali, olha, ih, mano, pega no couro do cara, só Deus, viu, tem outro pé de juazeiro aqui, que está, olha, a safra, ó, tem muito verdinho ainda, ó, mas, olha só, já está duro, menino, já está duro, eu vou até comer um, nunca mais eu tinha comido, eu já comi doce de juá, já comi doce dessa fruta aqui, ó, direto do pé, gente, olha, ó, direto do pé, ó, olha, essa aqui, a frutinha é essa aqui, ó, comer uma, né, para experimentar, hum, gostinho bom, hum, muito bom, ó, como é, gente, ó, gostinho, maravilhoso, e a sombra é essa, ó, a sombra é essa, olha só, então, gente, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e vamos que vamos, segue aí o canal Filho do Seridó, se inscreva aí, bora, deixa seu like, e compartilha, agora segue de verdade, viu, se inscreve de verdade, gente, vamos lá, cuida, e aí e aí Amém.